Olá pessoal do canal, tudo bom com vocês? Porque comigo está ótimo Meu nome é Wesley Pereira e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Galera, e o vídeo de hoje é meus momentos constrangedores, galera Porque é isso, todo mundo tem momentos constrangedores, não é isso? E a moto passa aí agora, mas tudo bem É, todo mundo tem seus momentos constrangedores E eu já tive muito, galera, e cara, e foi muitos momentos constrangedores Então eu vou dizer algum deles, se o vídeo não ficar grande, né? Vou dizer seis no mínimo, e é isso Então vamos lá pro vídeo, e dele, e zaga, e... E o primeiro momento constrangedor, galera Constrangedor, constrangedor O primeiro momento constrangedor, galera Respondi errado Tipo, uma vez, né, galera, a professora pergunta assim, ó Por exemplo, eu não me lembro da pergunta, mas eu só sei que eu respondi errado Mas vou inventar aqui uma pergunta Quantas patas tem uma formiga? Aí todo mundo ficou calado, aí tipo, eu respondi Por exemplo, só não foi isso a pergunta, não foi isso que eu respondi, viu, galera Não sei porque eu botei entre aspas, mas... Ah, é, sei lá Não sei nem mais português, né, eu estudo português, mas serve pra nada Aí, aí eu respondi dois, né Aí a professora pegou, não, tá errado Aí todo mundo ficou mangro de mim, porque eu errei, galera E foi muito chato, foi muito chato Foi muito chato, chato mesmo E o segundo momento, galera, constrangedor que eu tive Foi, peidei, e fingi que não foi eu Que não foi eu, galera Galera, sério, eu não gosto, eu não sou muito de mentir, galera Mas uma vez Eu... Eu... Eu fiz o número quatro, né O número quatro, galera, é gases por baixo Número três é gases Número três é gases por cima E número dois é cocô E um é xixi E aí eu fiz o número quatro Aí todo mundo... E eu doido pra dizer, galera, porque eu não gosto de mentir Mas eu não falei, né Porque senão eu ia passar um momento constrangedor E foi constrangedor Porque eu tava ali... Tipo, todo mundo falando E eu que... Ai, eu já percebi que é eu Meu Deus do céu Eu fui constrangedor mesmo, galera Mas é... Então quem não sabia que era eu naquele dia Tipo, a pessoa não sabe Na série dele Porque várias pessoas rastrou comigo, né Aí... Quem rastrou comigo Que tá assistindo esse vídeo Vai pensar assim Será que foi naquele dia lá? Aí... Talvez nem foi eu, né Mas vai ficar pensando Quem é que vai pensar no dia do peito, né Mas tá bem Terceiro momento foi Desafinei, galera Como vocês sabem Eu faço um projeto chamado Fundação Raimundo Fagner Que é a fundação do cantor Raimundo Fagner Que tá aparecendo aí na foto Eu já falei muito Eu já mostrei muito o Fagner E a fundação, ele trata Ele trabalha com crianças Desenvolvendo a música A arte E tudo isso, né, galera E lá também tem o canto, né Eu faço parte do canto coral E antigamente, assim No começo que eu ia passar apresentações Eu tinha medo muito de desafinar E eu desafinava Quando eu desafinava Eu ficava agulhada Sei o que, sei o que Agora não Eu desafino, não tô nem aí Porque Eu desafino toda hora Né, professora? Não sei nem se a minha professora de coral Tá assistindo, né, mas Ela viu Desafino toda hora, galera Quarto, galera Dei tchau Pensando que era pra mim Ou Respondi pensando que era eu Tipo Dei tchau, galera Uma vez eu dei tchau pra pessoa A pessoa tava dando tchau Eu peguei Dei tchau também Aí a pessoa não é A pessoa lá de trás ali Aí eu fui ver A pessoa tava lá de trás Aí eu Ah, tá, desculpa E a do respondinho Foi que uma vez A pessoa tinha falado Não me lembro Que foi que uma pessoa falou Mas a pessoa tinha falado Sei o que Aí eu respondi Aí ele Não, tô perguntando A menina ali Aí eu Ah, não E gente Não É direto Direto, direto Por isso que quando eu dou tchau Eu olho pra trás antes Toda pessoa que for dar tchau pra mim Pode perceber isso Eu olho pra trás antes Ou eu dou tchau Só quando a pessoa Tipo Tá dando tchau aqui, ó Aí ela pega Aí faz a segunda vez Aí eu dou tchau, né Porque eu sei que é pra mim Tá olhando contato direto Assim, ó Pro meus olhos Eu sei que é pra mim Quinto Prendi o pé no ônibus Galera Esse No ônibus Foi no ônibus escolar, galera Nós tava vindo da escola Aí O meu ônibus escolar Faz três paradas Que faz o primeiro Num lugar Aí o segundo É o lugar que eu desci E o terceiro É o lugar De outras pessoas Pra descer Só que ele Ele parou no primeiro lugar Pro povo descer Aí eu desci junto Porque não dava pro povo passar E eu tive que descer junto Aí quando eu fui subir O homem não sabia Que eu tava lá fora Aí ele fechou a porta Na hora que eu fui subir Meu pé ficou preso Mano Deu um grito Que o ônibus Todo dia ficou calado E olhou pra mim E o ônibus Aí o cara do ônibus Abriu a porta Ai desculpa, desculpa, desculpa Eu não sabia Que você tava lá fora Eu não Aí todo mundo Ficou olhando pra mim Galera Eu sentei Eu só me levantei Quando chegou no meu destino E fui o primeiro a sair Fui lá na frente Conversando com ninguém Porque ô vergonha Que eu tava Eu tô passada Chocada E uma vez E aproveitando Eu vou contar uma vez Uma vez eu tava Eu tava vindo Eu acho que era do mercado Que aí o cara Aí foi descer Um endoso do ônibus Aí o endoso Descia muito devagar Aí o homem O homem motorista Pensando que ele já tinha descido Fechou a porta Mano Fechou no pescoço Do senhor Do senhor O ônibus Assim Aí o senhor Eu apertei tanto aqui Que Do senhor Eu aperto aqui O coitado do senhor Galera Meu Deus Todo mundo O ônibus Começava a gritar O cara abriu A porta do ônibus A moto Eles pegou e abriu Mas eu tive pena Então galera Esse é o vídeo Se você gostou Deixa o like E se inscreve Ativa o sininho Tô lembrando de mandar Ativar o sininho Ah Me segue lá no instagram Faz tempo que eu não mando você me seguir Não mano Tá top lá Eu só posto Corra legal lá nos stories Vai lá Porque É muito legal E Manda pros amigos esse vídeo Compartilha pra geral mesmo E é isso Até o próximo vídeo E tchau